Fala aí galera, tudo beleza? Tudo certinho com vocês? Então tá bom. Galera, é o seguinte, é... Ixi, ó Jade, ó, quer brincar agora. Agora não dá, Jade? Não, vai pra lá, vai. Vai pra lá, vai. Então, galera, é o seguinte, estamos aqui na chácara, vou começar um projeto novo aqui e quero compartilhar com vocês isso aí, tenho certeza que vocês vão gostar, vai ser um vídeo top, vai ficar bacana, viu gente? Vai ficar 10, hein? Tenho certeza que vocês vão gostar. Desde já, galera, deixa o seu like aí, deixa o seu like no vídeo aí, curte, compartilha aí com a galera, se inscreve no canal também, muito importante aí se inscrever no canal pra ajudar a gente a manter o canal aí, a desenvolver cada vez mais, dá essa força pra gente aí, se inscreve aí no canal, tá? Vai ser bacana. Vamos lá, deixa eu explicar pra vocês mais ou menos qual que é a minha ideia pra fazer o projeto. É... Eu tenho ali uma bolacha, uma bolachona bem grande assim, ó, redonda, bem grossona, entendeu? Jade, agora não, Jade. É... É bem grandona, entendeu? Então qual que é a minha ideia? Minha ideia é fazer uma mesa, certo? O que que eu vou usar? Vou usar esse tronco aqui pra fazer o pé da mesa, certo? E a bolachona, vou pôr ela aqui em cima. Então, e vou usar esse daqui, ó, pra fazer o suporte dos peles também, pra ajudar a firmar a mesa pra ela não cair, entendeu? Então qual que é a ideia? Fazer esse sentido assim, ó, faz um risco aqui, e o outro aqui assim, entendeu? Nesse sentido, e daí eu coloco esses... esses... esses caibros aqui, ó, eu achei esses caibros, eles são mais largos, eles são bem larguinhos, mais largo do que o que eu tenho aí, sabe? É um caibro de seis... seis centímetros, tá vendo, ó? Tudo de seis centímetros. Daí eu vou... eu vou usar eles, porque eles são mais larguinhos, então vai dar uma sustentação melhor pra mesa aqui, ó, de eu fazer. Eu vou desenvolvendo aí, vou fazendo, e vou mostrando pra vocês aí, tá? Então vai ser mais ou menos isso daí. Aí eu vou entalhar a madeira aqui, certinho, pra fixar ele certinho dentro da madeira aqui, vai ficar bacana. Vocês vão ver, vocês vão curtir, beleza? Então já dá uma força pra gente aí, já? Se inscreve no canal aí, e vai curtindo aí, vai curtindo que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Beleza? Segura aí! Aí, galera, ó, primeiro passo, tá? Concluído. Tiremos... desmontei aqui os pallets, tá? Esses pallets aqui. Esses são os pallets que ganham as mercadorias bem pesadas e tal. Estão vendo esses pallets, assim, de caibro, tá? 26 pregos. Olha só! 26 pregos desse daqui, ó. Olha o tamanho do prego. Aí, nesses dois pallets. Eu trabalho pra desmontar, viu? Eu uso o livro. Outra coisa, uma dica importante. Quando você for desmontar esses pallets, assim, de caibro, aqueles pallets comum que tem, sabe, de mercadorias, usa uma madeirinha de sacrifício pra você bater na madeirinha, que daí você não marca a madeira que você pretende usar, tá? Dica importante. Usa essa madeirinha aí de sacrifício, que daí você bate nessa madeirinha e daí solta lá a madeira que você vai usar e não marca a madeira, tá? Beleza? Dica boa aí, tá bom? Usa a madeirinha de sacrifício. Beleza? E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 tá aqui pra vocês verem, ó, cada vez que passa, ela tira um pedacinho, tá vendo, ó, resolvi filmar aí pra mostrar pra vocês, tá vendo, cada vez que passa, ela tira um pedacinho, daí ela vai planeando, entendeu, você põe ela na parte de baixo no nível, e daí você vai planeando ela, vai tirando as partes onduladas, tá vendo, ó, aqui começa no zero, tá vendo, ó, aqui no zero, ó o meio, como que fica, como tá alto, tá vendo, é onde tem a ondulação, ó o lado de cá, tá vendo, ó, tem um degrau aqui também, ó, vai até lá na frente o degrau lá, ó, então aí isso aqui a gente tem que tirar tudo, provavelmente pra mim planear ela bem certinha aqui essa parte, eu vou ter que passar de fora, porque daí a gente vai tirando, deixa a fresa numa altura e vai, faz a prancha inteirinha até no final, aí vem aqui no começo de novo, abaixa mais um pouquinho a fresa e vai, que daí você já vai tirando, já vai tirando tudo, aí tira até aqui, entendeu, aí já vai tirando tudo, como aquela parte lá tá bem baixa, ó, então eu calculo que umas três ou quatro vezes vai ser necessário pra poder planear ela bem planeadinha, entendeu, mas vocês vão acompanhando aí, que daí eu vou mostrando pra vocês, tá. Tchau, tchau. Tchau. Aí, gente, olha só, depois da quarta, da quarta passada com a tupia, olha só como ela ficou, tá vendo, agora, ó, planeadinha. Certinho, tá vendo, ó, ela fica, ela fica, depois que passa com a tupia, ela fica com essas marcas, tá vendo, ó, mas essas marcas aqui, agora a gente vai lixar e sai tudo na lixa, tá, é, tá vendo, ó, planeou tudo, só ficou, ó, aqui, só nesse, nesse cantinho, ó, tá vendo, que não pegou a, a fresa da tupia, porque tá mais baixo um pouquinho, entendeu, mas isso aqui agora é fininho, na lixa, sai certinho. E esse outro cantinho aqui, ó, tá vendo, saiu relando aqui, ó, a fresa, ó, tá vendo, ó, passou relando e na lixa também agora sai. Agora é só alisar a bichinha aí na lixa e tá zerado. Então vamos lá, vamos partir pra próxima etapa. Vamos partir pro lixamento agora, beleza? Bom, antes do lixamento, fazer uma pausa aqui, vamos chupar a manguinha, né, olha só como é que tá o pé de manga aqui na chácara, carregadinha, cheio de manga. Olha aí, olha aí, várias manga madura, escolheu uma aqui, pra chupar. Eita, coisa boa, hein, acho que vai ser essa daqui, ó, coisa linda, hein, chupar uma aqui, daqui a pouco nós otamos. Aí, galera, olha só, aqui tá criando forma. Essas rachaduras, depois a gente vai tampar tudo, fechar tudinho, tá? Aqui, o que que eu fiz? Eu planei, né, que nem eu mostrei pra vocês, e daí eu dei a primeira mão de lixa, tá? Passei uma lixa 40 aqui. Então, é só a primeira lixa, né, depois eu passo 80, depois eu passo 120, 200 e 320. Passando uns pouquinhos aí, tá bom? Aqui do lado, eu tive que tirar a casca dela em volta, tirei uns, ah, um centímetro assim, mais ou menos, entendeu? Um centímetro, um centímetro e meio eu tive que tirar em volta dela todinha, porque tinha alguns pontos que tava dando um caruncho, sabe? Sei lá, um negócio que ficava podre o pau, quer ver? Olha só, não sei se dá pra ver aqui, ó, tá vendo, ó, ó, tá virando pó, ó, ó, tá vendo? Tá virando pó, ó, vira um pozinho, olha lá, ó, e é cheio de bichinho no meio, ó, tá vendo os buraquinhos? Cheio de bichinho no meio, então eu tirei pra evitar, daí ficou tudo assim, ó, agora não tem mais. Agora tá tudo zeradinho, ó, tá vendo? Tirei tudo pra não ter perigo de dar problema depois, tá? Mas é isso aí, é, agora então eu vou continuar lixando, é, lixa 80, 120, 220 e 320, beleza? Aí gente, ó, tá aqui a nossa, a nossa bolachona, bem grandona, tá vendo? E eu tô fazendo um processo aqui agora assim, ó, é, na maioria das bolachas, quando você lixa ela certinha, ela fica, essas, essas 30 aqui, os furos, os rachos que dá assim, sabe? Então daí o que acontece, ó, até aqui, essa parte que eu já fiz, ó, tá vendo, ó? Tem uns pedaços que eu já fiz, ó, o que que eu faço? Eu pego adesivo instantâneo, tá? Deixa eu pegar aqui, tá aqui, ó. Adesivo instantâneo. Eu tenho que abrir, ajuda eu aqui, pai. Ajuda eu abrir aqui. E daí, o que que eu faço? Eu vou passando o adesivo instantâneo assim, ó, nos buracos, tá vendo, ó? Onde tem, essas fendas aqui, esses buracos, ó, eu vou preenchendo com adesivo instantâneo, tá vendo, ó? Preencher não, eu vou passando um pouco o suficiente pra, pra derramar de um lado e do outro, tá vendo, ó? Olha só. Enche, e daí, passa, passa bastante, não precisa ter dó não. E daí vem com o pó em cima. Pode jogar bastante, pai, pra não coisar a mão. E daí a gente vem, vem passando por cima assim, ó, tá vendo, ó? Deixa eu pegar isso aqui. E daí não, não cola nos dedos, porque isso aqui vai colando nos dedos. Ó, passa e deixa ali. Daí ele vai secando o que ele precisa. Tá aí, galera, ó, o resultado. Sem nenhuma rachadura, sem nenhum buraquinho, ó. Lisinha a prancha, gente, ó. Tá vendo? Onde tinha aquelas rachaduras. Ó, tá vendo, ó? Fica só essas, tipo essas manchas, mas você não percebe, só chegando muito em cima pra você ver. Ó, tá vendo, lisa? Ó, aqui também tinha. A gente tampou. Aqui é onde era aquela uma bem grandona, ó. Escondeu tudo. Tá vendo, gente? Aí, galera, ó. Olha só como ficou nossa mesa. Olha só. Bolachona. Ó. Chega a refletir. Bonita, né? As rachaduras que tinha em cima, gente, ó. Sumiu tudo. Acabou. Não mais nada. É só chegar bem pertinho pra você ver, assim, o sinal de onde era as rachaduras. Tá vendo, ó? Mas, ó. Nada. Zerada. Coisa linda, né? Olha aí. Eita. Ficou bonito demais essa mesa, gente. O pé em X, que nem eu falei pra vocês, tá? Ó lá. Fiz o pé em X. Da mesma forma aí embaixo dela, tá? Fiz em X também, ó lá. Fixei ela em cima certinho. Tá vendo? Bem bacana, gente, ó. Aí. Aí. Ficou massa, hein? Segura aí. Pera aí. Aí, gente, ó. Resultado aqui, então. Da nossa mesa. Ó. Ficou show de bola, hein, gente? Olha. Deu um up, assim, sabe? Aqui na cozinha da gente, assim. Ficou muito bacana. Ficou muito legal. E ficou num tamanho bom, viu? A gente não tem um espaço muito grande aqui. Então, não dá se eu fosse muito grandona. Ficou show de bola. Dá pra três pessoas aqui, sossegadas. Fazer uma refeição tranquila. Dá até pra uma quarta pessoa. Só a gente puxar ela um pouquinho mais pra lá. Vai dar trabalho pra puxar, viu? Porque ficou pesado, hein? Ó. A grossura da prancha. Rapaz. Mas ficou massa, gente. Ficou muito bacana. A gente ficou muito contente mesmo com o resultado, viu? É isso aí, galera. Se você gostou, deixe seu like. Curte, compartilhe. E mais importante, galera. Se inscreve no canal. Dá essa força pra gente aí. Se inscreve no canal aí. Valeu? Até mais!